Então é Mateus 7, 7 Pedi e desci-vos-a, buscai e encontrarei-te Batei e se abri-se-vos-a, amém? Amém! Como vai a sua vida? É bom desagafar tudo o que sentes Não podes desanimar, precisa suportar até o fim Oh, Jesus Cristo foi por ti Deus te enviado Escravos em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você É, se não é isso pra negar A cruz que ele levou Carregou-se em tempo a mar É, se não é isso pra negar É, se não é isso pra negar Lembranças de Jesus É, se não é isso pra negar 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 Amém. Amém.